107. Um homem com 45 anos de idade, professor do ensino médio, é atendido em ambulatório para tratamento de hipertensão arterial, diagnosticada há 3 anos, como de natureza essencial, primária. Refere que nos últimos meses, mesmo fazendo uso regular de inibidores de enzima convertida de anotecina, de bloqueador de canal de cálcio e diurético, os seus níveis pressóricos mantêm-se elevados. Tem história familiar de hipertensão arterial, não refere a antecedentes patológicos. Não é submetido a acompanhamento dietético ou a prática de exercícios físicos regulares. Não utiliza outros medicamentos. Ao exame físico, a presença em bom estado geral, com IMC de 30,6, tá obeso, né? Frequência expiratória de 22, frequência cardíaca de 112, pressão arterial de 160 por 100, 110, a assuta pulmonar normal. Ritmo cardíaco em dois tempos, regular, bulhas normofonéticas sem sopros ou arritmias. Exame abdominal e de membros sem alterações. Exame de fundo de olho. Tortosidade, especificamente de arteríolas. Presença de alguns cruzamentos patológicos. O paciente tem hipertensão, é bem alta, e já tem alteração, lesão de órgão-alvo, né? Alteração aí, obesidade, alteração de lesão de órgão-alvo. Apresenta aqui também, ó. Radiografia de tóris com aumento da área cardíaca, mais um lesão de órgão-alvo, e aumento do ventrículo esquerdo. Ó, é glicemia aumentada, ureia aumentada e creatinina aumentada. Então tem lesão renal também. Então, lesão cardíaca, lesão renal e lesão de retina. Lesão de órgão-alvo, hipertensão arterial. Isso daí é... Hipertensão arterial maligna instalada, não. Insuficiência renal decorrente do uso de agentes hipertensivos, não. Evolução natural da hipertensão essencial, ligada à história familiar, não. Comprometimento dos órgãos-alvo na hipertensão arterial sistêmica. Resposta, letra D, fácil, indo e voltando, né? Comprometimento de órgãos-alvo, por causa da hipertensão. Tem alteração renal, alteração cardíaca, né? De retina, fácil demais, né? Letra D, 107, letra D, é isso aí.